Bom dia, Daniela, bom dia, Pietro, bom dia aos ouvintes do Jornal da Mercosul. Que o cigarro é muito prejudicial à saúde não é novidade para ninguém. Por muitos anos a gente tem falado disso e os riscos do uso do tabaco já são de conhecimento de todos. Porém, hoje eu quero falar sobre a preocupação da comunidade médica em relação ao uso dos cigarros eletrônicos, os vapes, essa enganação. Então, apesar de terem uma aparência mais inofensiva que o tabaco comum, o cigarro eletrônico pode provocar consequências tão nocivas e graves quanto o cigarro, inclusive doenças pulmonares, cardiovasculares e câncer. Inicialmente esses cigarros eletrônicos eram utilizados por fumantes que desejariam abandonar o cigarro. Porém, uma pesquisa divulgada no final do ano passado apontou que o consumo de cigarro eletrônico com nicotina foi menos eficaz do que outras estratégias para alagar o vício. Mas infelizmente não são só os fumantes que estão fazendo uso descontrolado desse item não, gente. Por causa da aparência tecnológica, de ser legal e por virem diversos sabores, os vapes têm sido usados principalmente pelos jovens, o que é muitíssimo preocupante. Então, gente, muito cuidado com o uso desses produtos. Eles não são inofensivos. Se você não deseja as consequências do cigarro para o seu organismo, o uso dos vapes também não é uma opção. Então, para aqueles que desejam parar de fumar o cigarro convencional, existem linhas terapêuticas que oferecem melhores resultados e são mais seguras para o organismo. Procure um médico e tenha a orientação necessária, mas para com esse negócio de ficar fumando cigarro eletrônico achando que não está se prejudicando. Um grande abraço a todos e até mais.